Então... VOLTEI! Para quem não pegou meu aviso, o computador que eu usava para fazer os vídeos deu mal. E demorou muito para conseguir um novo. E estamos passando por uma pandemia horrível que esgotou completamente a minha força de vontade para fazer vídeos. Pior que isso, ela me fez refletir sobre ter um canal de games no YouTube. O DRAMA ETERNO DE UMA INTERNET SEM LEMBRANÇAS Eu estou de saco cheio de acompanhar os dramas que surgem em torno de videogames na internet. Eu não aguento mais essa merda. Eu não aguento mais ver uma parcela pequena, minúscula, patética de gamers hardcore Reclamando que os games não são exatamente do jeito que eles acreditam que tem que ser. E ficam esperneando o tempo inteiro da mesma maneira estúpida e exagerada. Ameaçando a vida de outras pessoas como se não fosse nada. Esses parasitas autocentrados que se acham importantes demais e não percebem que existem seres humanos diferentes Curtindo videogames diferentes de maneiras diferentes. E fica esse montinho de merda com um megafone chamado ALGORITMO DO YOUTUBE Fazendo um PUTA BARULHO Reclamando o tempo inteiro Parece que nada melhora Que nada evolui Que tá tudo parado na mesma realidade tóxica Com mania de perseguição e reações exageradas É uma histeria ridícula E eu não aguento mais essa merda. O engraçado é que não teve uma gota d'água pra mim, sabe? Acho que o meu copo já tinha transbordado faz tempo Só que eu precisava deste distanciamento que a falta do computador e a quarentena me proporcionaram Para finalmente perceber isso Mas acho que sei qual foi o momento que começou a quebrar a minha força de vontade O anúncio do Link's Awakening pro Switch Que teve de novo gente reclamando de novo De novo de um Zelda com aspas gráficos infantis Fecha aspas De novo Windy Waker Tudo de novo Caralho Daí tivemos a Pokémerda De todas as controvérsias tóxicas que já vi sobre games Essa foi uma das mais patéticas Infelizmente, como um fã de Pokémon Era impossível fugir desse rebosteio E isso foi me deteriorando durante 2019 Aí, no começo de 2020 Tivemos a Byleth pra Smash E um monte de gente reclamando De novo Sendo sincero Provavelmente tiveram outros episódios Mas esses são os que mais me lembro agora Como fã da Nintendo Acreditem Estou muito feliz de não ser um fã de Last of Us Que parece que o rebosteio tóxico em torno da parte 2 Está conseguindo ser ainda pior que a Pokémerda A questão é Comecei a sentir que eu estava preso num loop Um ouroboros de gamers convencidos Um enfiando a cabeça no cu do outro e berrando Quanto mais eu olhava para o drama na internet em torno de games Mais eu sentia que nada ia mudar E que a histeria dos gamers hardcore tóxicos Iria sempre se sobrepor a qualquer tentativa de diálogo Em outras palavras Eu percebi durante esta quarentena Que eu não aguentava mais falar de videogames na internet Todavia Eu ainda gosto muito de videogames e de falar sobre videogames Mesmo detestando essa histeria tóxica Mesmo estando de saco cheio de ver esse ciclo desde a época do Gamecube Que foi quando eu comecei a acompanhar a cultura gamer online Eu ainda assim me sinto impelido a combatê-la Porque existem gamers sensatos por aí Gamers que querem ter discussões civilizadas Gamers que não são escrotos Gamers que respeitam minorias Gamers que também estão de saco cheio dos histéricos E querem melhorar a cultura em torno de videogames Existem também outros gamers como eu Que fizeram parte da turba tóxica online Mas que, agora, entendem que dá pra ser um gamer melhor E se esforçam pra não cair de novo no turbilhão de ódio E, principalmente, existem gamers jovens Que olham para a toxicidade online E acabam aprendendo que esse é o jeito certo de agir e discutir videogames Eles aprendem que cultura de games é isso Hiperbólica, histérica, preconceituosa e escrota E isso é uma bosta E é o que alimenta o ouroboros de gamers metidos Logo, se eu puder apresentar ideias não tóxicas sobre videogames E, assim, conseguir criar um lugar onde gamers sensatos conseguem dialogar E, de tabela, evito que um jovem mestre Pokémon se torne um fascistinha racista Vale a pena continuar fazendo esses vídeos Sim, o meu canal é minúsculo E não creio que eu vá crescer o suficiente pra causar uma mudança significativa Nem acredito que eu tenha a capacidade, como certos youtubers De converter Head Pillars em Cells em seres humanos Mas é melhor fazer alguma coisa que não fazer nada Também sei que não sou perfeito ou infalível Como já falei outras vezes, tive uma recaída forte quando a Nintendo anunciou Federation Force E me arrependo de como me comportei até hoje Também tenho certeza que se todos vocês se assistirem todos os meus vídeos Vocês vão achar momentos que tive recaídas e não fui tão sensato quanto me proponho a ser Inclusive, recomendo a vocês se inscreverem no canal e clicarem no sininho Pra poder acompanhar todos os meus vídeos futuros E assim conferir se eu realmente conseguirei superar meu lado gamer hardcore tóxico-estérico E virar um gamer sensato Em outras palavras, eu percebi durante esta quarentena Que eu quero continuar falando de videogames na internet Tendo dito isto, existe mais um elemento que ajudou a me desgastar com um canal Que não está ligado à toxicidade gamer na internet O algoritmo do Youtube Sabem os vídeos freestyle, os pseudo let's play, os guias Mesmo as análises detalhadas dos Nintendo Directs Tudo isso era eu atirando pra todo lado Tentando conquistar o algoritmo do Youtube Chega desse estresse Eu vou me dar o tempo que eu precisar Para fazer o vídeo que eu quiser Sei lá com que frequência esses vídeos vão sair E provavelmente vou perder inscritos Mas pelo menos vou voltar a ter algum tipo de satisfação pessoal com os vídeos Também vou continuar indicando jogos indie Porque eu gosto de fazer isso Jogos indie como Skyracket do estúdio brasileiro Double Dash É uma mistura de arcanoide barra breakout com shmup barra jogo de navinha E alguns elementos de pinball Com uma pixel art muito legal E com diversas referências a jogos de 16 bits Ele tem uma historinha despirocada, porém simples Mas isso não é ruim na minha opinião Pois o foco do jogo é a pontuação Ele quer que você jogue várias vezes cada fase para bater seu recorde A minha principal crítica é quanto a sua curva de dificuldade Senti que ele ficou muito difícil muito rápido Dava para isso ter sido melhor balanceado E tenho duas dicas para quem for jogar Primeira, caso você sinta que o jogo está muito difícil Use o modo ajuda Não tenha vergonha de usá-lo para passar de uma parte muito difícil Ou para você conseguir ver a fase inteira pelo menos uma vez Para aí desligá-lo e jogá-la para valer Segunda dica, experimente mudar a configuração dos botões Depois que fiz isso, senti que melhorei muito no jogo Este é Sky Racket A recomendação sensata deste vídeo Finalizando Enfim Este foi um resumo adaptado da minha crise existencial com o YouTube Dependendo, lanço um hashtag sensato cut com meia hora a mais reclamando de ascensão Skywalker Que puta que pariu esse filme Obrigado pela audiência Espero que vocês tenham gostado deste vídeo E lembrem-se Mestres Pokémon dizem não ao fascismo Tchau 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 Tchau